Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos começar aqui hoje avisando, faça o DME da segunda vez de login diário. Depois que eu mostrei pra vocês o vídeo do Zidane, farmei ali mais um pouquinho e tá faltando... Deixa eu ver quantos... Tá faltando 10 ainda, né? Fiz ali poucos DMEs, quase não tive tempo de finalizar, mas fiz mais uns 2, 3 melhorias. Com esse segundo DME de melhoria de login diário hoje, a gente recebe aqui, vamos ver. Packs 2, jogador 84. Então eu vou abrir ali o 2, 83 e o 2, 84. Vai que já brilhe um foots do Milênio ali, tá? Não vem nada de objetivo hoje, dando XP nem nada do tipo. Então não espere por parte da EA aí nada que vá alavancar e te fazer chegar mais rápido no objetivo do nível 40 do Vini Júnior, tá? Então vamos abrir aqui os nossos dois packs, o duplo 83 mais e o duplo 84 mais. Tirar um footsão bravo, bora lá, se liga, ó. Vamos ver o 2, 83, se vem alguma coisa interessante. É, não veio, né? Veio só o ouro, só o ouro. Vamos ver só a carinha dele, só a carinha. Hã? Que tristeza. O duplo 84 mais. Pô, se vier os dois 84 tá excelente, é disso que eu tô precisando, mas não, veio um torres, cara. Daqui pra frente é sempre isso. Podia ser o Modric, né? Mas não é. É um arsenic. Parece até nome de remédio. Fala, toma um arsenic aí pra dor de cabeça, véi. Que passa. Beleza, top. DMS hoje, rapaziada. A gente teve um Player Pick de Icon Atacante 92 ou mais. Pode vir Footbirth, Daytot, Throft Titan ou Mutante. Pra mim, se fosse um overall maior, ou se fosse talvez só Throft Titan e Mutante, até ok. Mas a partir do momento que tem Footbirth, Daytot, pra mim, não vale mais a pena, tá? Tá saindo de 132 mil coins. Beleza, é barato. É o elenco 84 que te dá um pequeno ouro. Um 85 vai te dar um variado de jogadores. E um 88 vai te dar um Prime. Primeiro DME custa 30k, é o elenco 84. Por 40k a gente tem o elenco 85. Por 70 mil a gente tem o elenco 88. Vocês vão falar, pô, o que pode vir de legal aí nesse DME? Mano, basicamente pra mim, de legal, 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 pode vir ali o Pelé, tá? De atacante. Mané Garrinche e Thierry Henry, tá? Esses aqui são legais. E pode vir dos TOT, pra mim, nada que vai ser legal. Tem o Gut, beleza, mas não é, não é, não é, não é, não é, não é, não. E aqui dos Footbirth, Daytot, pra mim, nenhum também de legal. Até tem aqui o Eusebio, né, que é belezinha. Tem o Jairzinho também, que é legal. Mas não é que é negócio todo também. Tem muito cara melhor aí, disponível por NMEA, de boasas. E do Throft Titan, aqui pra mim, só salva o Ronaldo, tá custando 2 milhões. Todo o restante não vira. Mas assim, se você quiser algum desses caras, até ok. Se não quiser, simplesmente pula fora. E a gente tem um 90+, player pick aí, aqui eu não entendo, cara. Porque aqui a gente tem um 92+, e é 130 mil coins. E a gente tem, esse aqui é o quê? É 1 entre 3. E a gente tem um Icon 90+, que é 1 entre 4, que pode vir em qualquer posição. Que pode vir em Footbirth, Daytot, Mutante ou Shapeshifters. 90 ou mais, que vai vir todos, praticamente. E custa mais caro que o 92+, eu não entendo aí, não. Esse DME aqui tinha que custar umas 80 mil coins, velho. São 3 elencos. Uma classificação geral, 85, que dá um variado de jogadores. Em 87, um prêmio eletro. Em 88, um prime pequeno. O primeiro DME custa 40k, classificação geral, 85. Por 55, a gente tem a classificação geral, 87. Por 60 mil, a gente tem a classificação geral, 88. Não faça esse DME, e nem o outro também, tá? O grande X da questão, o grande astro da vez, ficou por conta do Gouvu, que joga de atacante, de meia direita e de SA. São 9 elencos, tá, galera? Então a gente tem aqui o da Ligue 1, elenco 87. O da França, elenco 88. Um elenco 89. Um elenco 90. Outro elenco 90. Dois elencos 91 e dois elencos 92. Então assim, cara, abusa do 10x84+. Renovou também o 10x85+, e faz tudo que você tem vontade de fazer, mano. Esse cara aqui é um espetáculo de bom. Ele tem 5 de skill, 4 perna ruim, tem 1,75m, ele é alto no ataque médio e no defesa, o body type é médio. De características, ele tem team player, chute de trivelo apenas, corre 99, toda a finalização dele é 99 tirando o pênalti, que é 90. O passe dele é legal, o passe curto 96, tem uma excelente visão. O drible dele é um absurdo, de cabeçada ele deve ser até legal, né? Tem 95 de salto, ele tem 1,75m, talvez não tanto. E o físico dele é legal também. Esse cara é um monstro. Pra você que quiser fazer ele, pra mim é um arquiteto, tá? Vai dar mais passe, mais físico. É muito bom, tá? Muito bom. Qual o 99? Chuta 99, o drible 99, muito legal. E além disso é premium, ele conta como dois de quê? Da Ligue 1. Então ele vai ser um herói que vai contar como dois jogadores lá da Ligue 1. Pô, com certeza eu fazia esse cara depois de finalizar o Zidane. Pra mim esse mano aqui é tipo obrigação. Em game ele pode ser o pior do mundo, mas pelos stats ele é o melhor, né? E o mercadão de hoje aí vai seguir na mesma, tá rapaziada? Talvez a gente tenha valorização nos menores overais, como vocês podem ver aqui 81 e 82. Porque agora os tots ficaram muito fáceis. Então você coloca ali 2, 3, 4 jogadores de overall muito grande. E completa o DME com 81, com 82, com 83, com 84. Então esses caras de menor overall vão ter uma busca muito maior do que os caras de maior overall, que estão muito mais fáceis de conseguir. Então a reposição no mercado tá muito maior pra jogadores de maior overall e muito menor pra jogadores de baixo overall, tá? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, comenta se vai fazer o guvuzão. É nóis e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho